Não é difícil, ó, você pega aqui em cima uma mecha. Essa mecha você divide em três mechinhas. Aí, aqui, essa mechinha direita passa por cima da do meio. A esquerda, a mechinha esquerda vai passar por cima da do meio. Tá vendo? Aí, você vem aqui na lateral, você vai pegar mechinhas pra alimentar essa trança. Aí, você pegou, ajuntou, quer dizer, já tá juntado, mas você juntou, passa por baixo da mechinha. Aí, você vem aqui, pega mais mechinha, junta com a da esquerda e passa por baixo da do meio. Vem aqui, pega mais uma baixinha, junta com a da direita e passa aqui, ó, por baixo da do meio. Vem aqui, pega mais mechinha e passa por baixo da do meio. Aí, você vai descendo, né? Trânsito tá formando aí. E passou. Passou. Passando. E ela vai formando. Passa por baixo. Pega mais mechinha. Pega mais mechinha, junta aqui com a da direita e vai passar por baixo da daqui, ó, da do meio. Passa por baixo da do meio. Passa por baixo da do meio. Passa por baixo. Dá uma penteadinha pra não embarazar. Pega mais mechinha pra gente ir alimentando e formando trança. Juntou com a da esquerda, passou por baixo. Aí, você pega mais aqui, a junta com a direita pra mexer e passa por baixo. Pegou aqui, ó, passa por baixo também. Você vai fazendo uns colabalizinhos com os dedos aí. A forma ficou mais fácil pra você. Aqui, já acabou. Aqui é uma mão com açúcar. Já terminou. Agora é só finalizar. Quando você tá indo a trança, você pode dar umas puxadinhas nela. Deixar ela mais gordinha. Principalmente se tiver pouco cabelo. Isso é uma boa pra encher. E sempre fica muito bonito. E sempre fica muito bonito. E essa é a trança, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau!